Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal de análises e opiniões sobre os principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. Esse é o Mundial Telenotícias. E no programa de hoje nós vamos mostrar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bateu boca com deputados no Congresso Nacional ao tentar explicar os rumos da economia brasileira. Ministro do STF dá um apresentão para dono da antiga Odebrecht, condenado nas operações da Lava Jato. E governo dos Estados Unidos promete sanções para juízes que pediram a prisão de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. São os destaques do nosso programa de hoje, que está começando neste momento. Acompanhe com a gente. Todo governo que assume a administração pública do país conta a sua própria história, a sua própria narrativa. No final do segundo mandato da ex-presidente Dilma, ela dizia que o Brasil tinha um superávit e que a economia estava andando de vento em poupa. Mas ao assumir o governo, o então presidente Michel Temer se assustou com os números que, segundo ele, não traziam nada nada de superávit, como dizia Dilma Rousseff. E sim um déficit gigantesco que acabou culminando verdadeiramente com a saída dela da presidência. Um déficit alto para a época que beirava a casa dos 200 bilhões de reais. Michel Temer abriu as contas do governo, mostrou as caras para quem quisesse averiguar. A imprensa checou e comprovou o que ele estava testando. Então, quem mentiu? Quem espalhou fake news naquela época? O presidente Temer ou a Dilma? O ex-presidente Bolsonaro mostrou que entregou o governo brasileiro com um superávit de cerca de 59 bilhões de reais. Mas a equipe de transição do novo governo disse que o país estava destruído economicamente, mas não mostrou os cofres vazios para a conferência. Então, quem estava dizendo a verdade? Ou seja, todo mundo mente. E mente à vontade para cumprir com as suas necessidades de governo e convencimento da opinião pública. Imagine o próprio governo condenando as fake news, sendo que ele próprio conta mentiras. Todo mundo conta mentira. E nem a a igreja conseguiu fazer com que seus fiéis parassem de contar mentiras. Aí vem o governo e quer controlar a maneira como as pessoas se comunicam. Se isso continua, vai ter a própria língua queimada. Na manhã desta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu um exemplo do embromation na Câmara dos Deputados. Ele falou um tempão na Comissão de Finanças e Tributação, tentando convencer os parlamentares que o problema enfrentado pela economia do país hoje é simplesmente fruto de uma vasta imaginação. global. Que tudo está indo corretamente, muito bem, e que o setor econômico brasileiro está crescendo fortemente. Segundo o ministro, esse negativismo todo do mercado pode ser causado por uma espécie de fantasminha que insiste em prejudicar o desenvolvimento do país. Veja o que ele disse. Eu olho para o IPCA 15, para o IPCA, eu olho para os núcleos, eu olho para a geração de emprego, olho para o CAGED, olho para o IBGE, olho para as notas de crédito de três agências internacionais, olho para a SP, olho para a FIT, olho para a MUDES. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A impressão que dá é que tem um fantasminha, sabe? Fazendo a cabeça das pessoas e prejudicando o nosso plano de desenvolvimento. A Dade disse também que sabia do problema que iria enfrentar em termos de déficit público, para justificar o fracasso em alcançar uma meta inflacionária de 3%. Ele disse que essa meta é exigentíssima e inimaginável. Ele sabia disso, segundo falou, desde que assumiu ainda no período da transição. Veja. Quando nós assumimos, deputado Negoomonte, nós tínhamos um desafio. Nós tínhamos uma piloa de 2023 que já previa um déficit de 63 bilhões de reais. Eu estou falando de uma piloa que não foi encaminhada pelo governo Lula, foi encaminhada em 2022 pelo governo anterior. Ele já previa um déficit de 63 bilhões de reais, com algumas especificidades. A primeira delas, deputado Lindbergh, é que não constava naquela piloa o Bolsa Família. Então, a rubrica do Bolsa Família estava em descoberto, em alguma coisa, em torno de 60 bilhões de reais. Então, nós tínhamos um déficit previsto de 63, mais uma rubrica descoberta de 60 bilhões de reais. Nós não tínhamos a rubrica da Previdência com o valor correto, em alguma coisa, em torno de 15 bilhões de reais. Então, só essa conta, nós já estamos falando de 130, 140 bilhões de reais há descoberto. Um outro problema que precisa ser considerado é que não estava previsto o pagamento de precatórios. E nós sabíamos que o Supremo, em algum momento, ia declarar inconstitucional aquele não pagamento. Vou usar palavras simples aqui, como eu disse, eu não vou adjetivar. Não foram pagos os precatórios de 2022 e não estava previsto o pagamento de precatórios na sua integralidade em 2023. Foram mais 90 bilhões de reais que nós tivemos que dispender em 2023 para honrar, repito, o déficit previsto pelo próprio governo anterior de 63 bilhões. O Bolsa Família, cuja rubrica estava descoberto. A Previdência, cuja rubrica estava descoberto. E os precatórios que não tinham previsão orçamentária para pagar o que não tinha sido pago. Viu o que ele disse? São explicações para justificar que não vai conseguir cumprir com a meta. Que não vai conseguir chegar a 3%. Ele disse que sabia dos problemas que iria enfrentar, que tinha plena consciência disso. Tinha conhecimento do déficit previsto e, ainda assim, endossou o programa de gastos do governo. Sabia que a situação ia piorar e não evitou. Por quê? Muito pelo contrário. Como ele mesmo disse em outro trecho, procurou buscar recursos no aumento de impostos, transferindo para o contribuinte a tarefa de cobrir os gastos irresponsáveis. Durante todo o pronunciamento, ele falou que os números hoje estão corretos, que a economia está crescendo. Mas o tempo todo também entrou em contradição, tentando explicar o inexplicável. Ou seja, se está tudo bem, então por que não mostrou os fatos de maneira convincente? Falar que tem fantasminha assombrando o mercado é muito fácil. Mas mostrar argumentos que convençam, que calem as críticas de uma vez por todas, ele, infelizmente, não conseguiu. Em bate-boca com alguns parlamentares, como Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, o ministro elevou o tom, criticando a ideologia e dando a entender que o real problema na economia brasileira está no entendimento da direita. Veja. Eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm, vocês têm, vocês têm. Vocês não gostam. Não gostam. Não gostam. Mas vocês vão ter, vocês vão ter que aprender, vocês vão ter que aprender a respeitar os maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro aqui. Eu ouvi o senhor, eu ouvi o senhor, eu ouvi cada coisa do senhor, deputado, ouve alguma coisa de mim. Os senhores, os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando guela abaixo do governo duas leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi? Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado Abílio. Deputado Abílio, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem gosta vai. Deputado Abílio, por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja, o senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo, nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Claro. Porque eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filhos, deixe o povo gostar de outro. Qual é o problema? Tem que todo mundo gostar do que o senhor gosta? Essa coisa que vocês falam, do remessa conforme, é um negócio... Eu queria fazer coro aqui. É uma irresponsabilidade tratar um assunto sério dessa maneira. Você tem aqui todas as confederações da indústria do comércio pedindo um debate sincero sobre o tema. Vocês estão desprestigiando as lideranças sindicais patronais e de trabalhadores. Vocês não querem debater esse assunto? Vocês não acham sério esse assunto? O mundo inteiro está debatendo esse assunto porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso. Ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate? Isso é ruim. Vocês passaram pano para contrabando, estimularam o contrabando. Isso é muito sério. É uma acusação muito séria. E o depoimento dele ficou mesmo polarizado. O Haddad acusou os bolsonaristas de inconsequentes, de não saberem ouvir as questões mais sensíveis do Brasil. E aí, o clima esquentou. Veja. Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir. Não querer saber o que está acontecendo. A vacina, sou contra. Não quer ouvir um cientista. Não aponta caminho. Não aponta caminho. É só na desinformação. Isso só me chama de negacionista. Eu defendi, eu defendi a vacina o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a terra é redonda. Vocês negam que a vacina previne. Vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram um calote. Vocês negam que deram um calote em precatório. Vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista. Então, deputado Abílio, o senhor teve o seu tempo. Eu ouvi. Não funciona assim. Deputado Abílio, eu peço a vossa excelência que a gente possa ouvir aqui. O ministro está ouvindo a todos nós aqui. O ministro educadamente escutou todas as críticas. Os deputados que tocaram terror. No ministro Haddad foram Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso. E Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. E a questão das vacinas é bastante polêmica. Pois hoje em dia os próprios laboratórios estão enfrentando processos no mundo inteiro por causa dos efeitos colaterais causados pelas doses. A AstraZeneca, por exemplo, apenas para lembrar, chegou a retirar as vacinas de circulação e fabricação com a desculpa de que já havia vacinas demais no mercado. Mas, na verdade, foi obrigada a reconhecer que suas doses podem causar a síndrome de trombose com trombocitopenia, o chamado STT. E como ficam os cientistas mencionados pelo ministro Haddad? É uma questão bem sensível, como se pode ver, que não valeria a pena nem ter tocado no assunto. Nem ter mencionado. Muita gente pode ter morrido por causa dos efeitos colaterais mesmo. E o que o pessoal que ele bateu boca se referia na época era justamente a possibilidade de acontecer o que tem acontecido hoje. Mas, mesmo assim, as vacinas foram compradas e cada um as tomou como bem quis, como bem entendeu. Esse depoimento do ministro da Fazenda pareceu mais uma tentativa de explicar o desespero de quando a água bate na bunda, com perdão da expressão. Os números são altos, tanto para a arrecadação quanto para os gastos também. E se não houver mais aumento de impostos, o governo não terá como fechar a conta. Está procurando resolver os problemas desse ano, mas no ano que vem tem mais, já que os gastos continuam aumentando. As previsões não se cumprem, como aconteceu com a aprovação da PEC da transição, mencionada também pelo ministro, e que permitiu ao novo governo aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gastos no orçamento de 2023. Esse aumento, segundo o governo, era necessário para bancar despesas, como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, a Farmácia Popular e tantas outras políticas públicas. Não deu certo. O dinheiro está faltando. E os caras estão querendo correr atrás, cada vez mais, do arrocho, do aperto do cinto na cintura do pagador de impostos, do contribuinte. Só para deixar claro que aqui ninguém está torcendo para que a coisa desande. Não, muito pelo contrário. Queremos apenas que o país cresça, que as propostas do governo deem resultados positivos para o povo brasileiro, que deem certo, até torcemos para que isso aconteça. Mas, infelizmente, o que temos visto é um caminho contrário. Mesmo o ministro se esforçando, nós conseguimos até enxergar o futuro. Não é difícil. Não adianta aumentar a arrecadação criando mais impostos se as contas também aumentam. Isso é o básico de qualquer administração pública. Para a conta fechar, será necessário cortar gastos. Não tem outro jeito. Não existe fórmula mágica. Se aumentar a arrecadação e as contas continuarem subindo, vai chegar um momento que não terá mais de onde tirar. E o buraco só vai aumentar. E aí vai deixar a bomba explodir na mão de outro? Para depois começar a criticar dizendo que não se faz nada? E tirar proveito político para voltar depois ao governo acusando o anterior? Pois foi justamente isso que aconteceu. O problema da falta de crescimento orgânico e linear da economia brasileira depende muito pouco de resultados internacionais. Depende mais dos estragos que foram feitos por decisões erradas tomadas por governos anteriores. E esses erros continuam acontecendo, infelizmente. De novo, não adiantam essas falas do ministro. O que o povo quer é ver os resultados. Apresenta os resultados que todo o raciocínio muda rapidamente e completamente. Só que já estamos há 18 meses do novo governo. Essa discussão não deveria nem estar acontecendo nos dias atuais. E ainda vem por aí as consequências causadas pela tragédia do Rio Grande do Sul. Já imaginou? O governo vai fazer o quê? continuar falando do período da transição e empurrar toda essa questão do fracasso econômico com a barriga até as eleições de 2026? Isso tem que ser resolvido agora. Nesse ano. Se não conseguir cumprir com as metas acordadas e assumidas até o segundo ano de mandato, não vai colar mais. sinto muito. Ficar enrolando e tentar tirar proveito político para as próximas eleições dizendo que estão trabalhando para consertar os estragos deixados por Bolsonaro? Isso não vai colar mais. Que fique aqui o alerta. E agora o momento daquele recado para a sua saúde e força sexual. Se você enfrenta alguma dificuldade para ter ereção, preste bem atenção nesse recado que os seus problemas podem ter chegado ao fim. Se liga aí que é importante. Olha só, sabe aquele momento em que você tem que comparecer? É. E aí a coisa não dá muito certo. A gente sabe bem, né, Paulo? É. Olha, eu quero avisar que tem solução. E está mais fácil do que você imagina. Quem vai falar sobre isso é o André. Tudo bem, André? Paulo, tudo bem, querido? Tudo jóia. Bom te ver de novo aqui. Eu também, muito feliz de estar aqui com todos vocês também. Fala, fala dessa solução. Hoje, Power 40 da Max Viril Suplementos se tornou referência nessa questão de resgatar a autoestima, de resgatar a ereção que o homem tinha quando jovem. Por isso que eu falo, é você novo de novo. E hoje, através do Mundial Telenotícias, milhares, eu estou dizendo, milhares de homens tornaram conhecimento, tomaram conhecimento desse tratamento, estão se cuidando e estão tendo uma nova qualidade de vida. porque o homem, quando tem esse tipo de problema, muitas vezes, ele quer ficar quietinho no canto dele. Deixa eu ficar quietinho aqui. Às vezes, ele nem procura a mulher. A mulher acaba achando até que tem outra, isso e aquilo. Mas a questão é que ele tem medo de chegar na hora e não comparecer, não manter ali a ereção. Porque o homem conhece a própria ereção e ele sabe quando está firme e quando não está. e a mulher também sabe quando está mais rígido e menos rígido. Então, o cara percebe que tem coisa errada. Ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu falo que eu estou passando por isso ou fico quietinho? Você não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Eu costumo dizer que o nosso organismo, ele precisa de vários tratamentos. Por exemplo, se você tem uma gripe, você vai buscar um antigripal. se você tem uma alergia, lógico, você vai tomar um antialérgico. Se você está com esse problema de falta de ereção, está aqui o tratamento, gente. Power 40 da Max Viril Suplementos. Um tratamento 100% natural aprovado pela Anvisa. Um tratamento totalmente diferente de tudo que você já viu. Ah, mas isso eu já ouvi. Já outro, o cara apareceu outro dia falando a mesma coisa que é diferente de tudo que você já viu. Ó, você não vai precisar tomar todos os dias, viu? Como assim? Ele foi utilizado nanotecnologia na sua formulação para que o organismo do homem tenha uma rápida absorção e uma longa duração. Com o Power 40, você vai tomar uma ou duas cápsulas a cada três dias, né? Porque ele tem essa longa duração. Então, você está afim de namorar de manhã? Beleza, bora lá! Você está afim de namorar à noite? Beleza também! É você novo de novo, repito, fórmula exclusiva, é aprovado pela Anvisa e, ó, não é vendido em farmácia. É somente por esse telefone que eu vou passar agora. 0800-323-0090. E o que é importante, André, que você não mencionou, você começou a falar e eu me toquei aqui. Diga. As mulheres também podem querer esse produto porque os maridos, às vezes, eles ficam com vergonha. Sim. E a mulher sabe. Sim. Então, a esposa pode tomar iniciativa e comprar o produto, que também resolve. Porque, além de cuidar... Exatamente, Paulo, bem lembrado, bem observado, inclusive, além dessa questão da falta de ereção que ele vai agir. Tem a questão também de cuidar da próstata porque ele tem licopeno para diminuir o inchaço da próstata. Ele tem feno grego que é uma erva medicinal que vem da Europa que cuida do colesterol, da pressão arterial. É, gente, equilibra aí, né, a pressão, melhora muito a circulação, equilibra a questão do açúcar no sangue. Ó, você que é diabético que acha, é por causa do remédio da diabetes. É ele que está me deixando, né, sem a ereção. Ó, quanto maior a glicemia, pior fica a sua circulação. Então nós temos aqui o feno grego que vai te ajudar e muito. Repito, Power 40 da Max Vídeo Suplementos, resultado imediato. Por isso que a recompra lá na Max Vídeo Suplementos tem sido cada vez maior a cada dia. Ah, que legal. Qual é o telefone? Ó, 0800-323-0090. Vou repetir, 0800-323-0090. Agora, quem quiser comprar, André, precisamos de coisa aí, precisamos de promoção. Tem que falar que está assistindo o Mundial Telenoticias, aproveite a oportunidade, fala, assisti lá no Paulo, eu quero um desconto bacana. 60% de desconto para as mil primeiras ligações. André, e presente, tem? Claro que tem. Dá uma olhada aí, esse kit de churrasco, vai ser presentaço aí para você, curtir inclusive com a sua família. Então fica aqui o meu recado, volte a ter o autocontrole, volte a ter a sua autoestima resgatada aí, voltar a ter aquela ereção que você tinha quando novo. A gente chega a uma certa idade, a gente sabe que o nosso corpo vai modificando, nós precisamos de ajuda, e a ajuda está batendo a sua porta agora com o Power 40 da Max Vídeo Suplementos. Diz o telefone de novo, André. 0800-323-0090. Eu vou repetir, 0800-323-0090. Então é o controle absoluto, né, agora? Exatamente, você no controle sempre. Que bom. Então vamos ficar ligados, né, o Power 40, e a promoção é muito boa, agora é só a turma ligar, atitude, que vai dar tudo certo. 0800-323-0090. É isso aí. Olha, sabe de uma coisa? Funciona mesmo, e é muito rápido, hein? Porque eles usam nanotecnologia, agora com 60% de desconto, não dá para perder, não. Fica aí o recado. E agora vamos de volta ao nosso programa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu um presentão para o dono da antiga empreiteira Odebrecht, que hoje se chama Novo Nó. Ele anulou todas as condenações sofridas por Marcelo Odebrecht, ao entender que ele foi vítima de um colúio praticado pelo corpo jurídico da Operação Lava Jato em Curitiba. Só para contextualizar, a Lava Jato desvendou um esquema de corrupção em que executivos da Odebrecht pagavam propinas a políticos e funcionários públicos para obter obras, garantindo a preferência de processos e contratos. Marcelo Odebrecht, então presidente e herdeiro da companhia, foi preso em junho de 2015 e resolveu abrir a boca para diminuição da pena. Expôs uma lista bem grande de envolvidos no esquema e que recebiam propinas em gordas, bem gordas da empreiteira para ganhar contratos com o governo. Era uma lista em ordem alfabética. Você tinha 10, 15 nomes com uma letra só. Impressionante. E ele ainda fez uma delação premiada chamando o que foi atribuído mais tarde pelos procuradores da operação ao próprio ministro Toffoli como o amigo do amigo de meu pai. Pois o ministro entendeu que as ações do judiciário de Curitiba não foram legais e que houve mesmo abuso das autoridades e decidiu que Marcelo Odebrecht na verdade foi a vítima do processo desconsiderando tudo o que foi apresentado por ele como prova das irregularidades cometidas e confessadas pelo próprio empresário. Em sua decisão de anulação o ministro disse aspas perante o juízo da 13ª vara federal de Curitiba fecha aspas e a Odebrecht está de volta nas licitações do governo como dissemos com outro nome novo nó e tudo de errado que seus líderes fizeram foi anulado completamente como se nunca tivesse acontecido segundo a decisão do ministro Toffoli quer dizer que não valeu de nada o cara pagou propina entregou todo mundo confessou os crimes mas não valeu de nada não você não cometeu crime algum meu chapa deixa de ser bobo você estava sob influência psicológica exercida pelos abusos das autoridades judiciais de Curitiba entendeu você até acha que cometeu crime mas não cometeu rapaz entendeu e aí o que querem que a gente acredite é que nem a Lava Jato existiu em um futuro próximo o termo Lava Jato vai existir apenas nas historinhas de ficção todos os arquivos com o nome de todos os envolvidos condenados desconderados todos deverão ser apagados da internet para que futuras gerações não venham a saber o que aconteceu não é interessante como a coisa acontece até eu já começo a me perguntar se realmente essa operação Lava Jato existiu algum dia ou se foi pura obra de ficção já estou na dúvida Toffoli também mencionou na decisão dele que o CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça em recente relatório de correição realizado pelo Corregedor Nacional ministro Luiz Felipe Salomão mostrou a gestão absolutamente caótica dos recursos oriundos da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba ou seja a culpada de tudo isso de prender essas pessoas irregularmente foi a Operação Lava Jato que na verdade não deveria nunca ter existido ainda na mesma linha de raciocínio de que tudo não passou de uma obra de ficção o mesmo efeito tem sido estendido para os condenados em outras operações semelhantes que visavam a identificação captura e punição de corruptos envolvendo os vastos recursos públicos como foi o caso do Mensalão o ex-deputado federal José de Seu pelo PT de São Paulo entrou na onda dos condenados que foram descondenados a defesa dele disse que ele deveria ser beneficiado por fazer parte do mesmo entendimento dos ministros para com os outros envolvidos e o resultado foi a liberação total de José de Seu que poderá inclusive concorrer nas próximas eleições ao Parlamento Brasileiro em 2026 os ministros do Supremo da segunda turma mais especificamente demoraram muito ao longo do tempo para decidir a pena para José de Seu que era acusado de recebimento de propinas e corrupção com isso com essa demora o crime prescreveu veja prescreveu não que ele foi inocentado o crime passou do tempo de ser julgado e com isso a ficha do cara zera e ele pode voltar a casa que havia caçado o mandato dele não é legal isso? é sim é demais muito bom para aqueles que gostam de ser enganados fingem que não veem nada porque tem um prazer imenso em ser enganados é uma delícia isso ou se é e José de Seu está com 78 anos nas próximas eleições ele deverá estar com 80 o que um homem de 80 anos quer fazer no congresso nacional não seria melhor aproveitar a vida com o que já tem a expectativa do brasileiro não é acima dos 80 anos então vai aproveitar a vida celebrar as conquistas que teve e que ainda está tendo mas por uma outra perspectiva viver bem e de perto dos familiares porque o tempo vai passar e de agora em diante mais rápido do que se espera para que ficar pensando em política se desgastando brigando com 80 anos não há explicação para isso já está livre dos processos vai viver a vida tranquilo com certeza ele deve ter alguma reserva financeira então vai curtir já passou até parece que essa gente se acha eterna não é deixa para os filhos e agora um pouco do mundo exterior você viu nessa semana que o tribunal penal internacional de Haia na Holanda decidiu pedir a prisão do primeiro ministro de Israel Benjamin Netanyahu não viu pois é isso porque os promotores e alguns juízes entenderam que ele estaria cometendo crimes de guerra nos episódios da faixa de Gaza o tribunal também pediu a prisão dos líderes do Hamas assim como os integrantes do grupo extremista como se fosse bem fácil identificá-los a decisão do tribunal é importante demais e tem efeito de lei mas para os países signatários como é o caso do Brasil o mesmo tribunal condenou o presidente da Rússia Vladimir Putin à prisão sendo assim se Putin pisar no Brasil ele deve ser imediatamente preso sob o risco do país sofrer sanções isso porque de novo o Brasil assinou lá o acordo de Roma faz parte aceita as decisões do tribunal internacional os Estados Unidos não não são signatários deste tribunal penal que se especializou em identificar investigar e punir crimes de guerra e os Estados Unidos não gostaram da decisão de mandar prender um aliado como é o primeiro ministro de Israel Benjamin Netanyahu e começou um movimento rápido realizado pela Casa Branca e o Congresso americano para sancionar os juízes e todos os membros envolvidos no pedido de prisão de Netanyahu o pedido para a expedição dos mandatos foi feito dos mandados perdão foi feito pelo promotor do tribunal Karim Khan na segunda-feira no dia 20 de maio agora em comunicado ele declarou ter motivos razoáveis para acreditar com base em evidências coletadas e examinadas pelo seu escritório que as autoridades têm responsabilidade criminal por supostos crimes de guerra e contra a humanidade no conflito na faixa de Gaza foi o que ele disse só que o bicho pegou e o secretário de Estado americano Anthony Blinken declarou que vai trabalhar com o Congresso para dar uma resposta rápida e apropriada à medida profundamente equivocada do Tribunal Penal Internacional o presidente Joe Biden por sua vez já havia criticado a decisão do TPI na segunda-feira ele disse que a aplicação dos mandados de prisão contra líderes israelenses é ultrajante o democrata declarou que não há equivalência entre Israel e o Hamas e pediu providências do governo contra essa atitude ele Biden que é um presidente de esquerda mas na verdade a decisão de prender o primeiro-ministro israelense tem pouca efetividade porque Israel também junto com os Estados Unidos não é signatário do Acordo de Roma ao qual o Tribunal Internacional está fundamentado e é esperada uma mudança de postura do Tribunal depois das ameaças americanas de sanções caso isso ocorra será um recado bem claro para outras autoridades do mundo de que os Estados Unidos ainda tem muita força na influência de decisões judiciais internacionais uma delas é sobre o que pode decidir a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA o Congresso dos Estados Unidos também está de olho no que está acontecendo no Brasil agora com relação às limitações de liberdade de expressão e tem acionado a Corte para maiores informações mesmo o Supremo Tribunal Federal Brasileiro fazendo eventos com a Corte Interamericana na sede do STF em Brasília para mostrar que tem afinidades com o órgão com a instituição internacional não vai adiantar muito quando o interesse for maior por parte de quem tem mais força como se vê os tempos estão mudando e as tendências são de que quem for inteligente não vai afundar com o navio ainda dá muito tempo para que as coisas sejam revertidas antes de um prejuízo muito maior e irreparável ficamos hoje por aqui se você gostou de nosso programa nos dê um like e compartilhe como quiser e como puder também isso é muito importante para continuarmos sempre por aqui comente e se inscreva também nós agradecemos muito nos vemos de novo amanhã um forte abraço e até lá e até lá